Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como adicionar um vídeo já publicado em uma playlist no YouTube. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que temos que fazer é acessar o nosso painel do nosso canal do YouTube. Então eu já estou aqui aberto com o YouTube.com, vamos no lado da direita no nosso perfil, e aqui no nosso perfil vamos entrar no YouTube Studio. Será então aberto o painel do nosso YouTube, e aqui pra você adicionar novos vídeos a uma playlist já criada, existe dois métodos, o primeiro método é individual no próprio vídeo, então pra isso vamos vir na opção de conteúdo. Aqui em conteúdo, será listado todos os vídeos que você tem publicado no seu canal, e pra você adicionar um vídeo dentro de uma playlist, basta vir no vídeo em questão, vir na opção de detalhes pra editar, e ao editar esse vídeo, ao entrar na página de edição, vai ter a opção de playlists, você pode clicar pra selecionar, e selecionar uma nova playlist. Aqui vai ser listado todos os playlists que você tem criadas, você pode escolher a playlist que você quer, e concluído. A partir de agora, esse vídeo vai ser adicionado dentro dessa playlist, e aí basta você vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Esse é o primeiro método que você pode adicionar um vídeo numa playlist. Agora o segundo método é novamente, aqui na página de conteúdo, nós vamos vir acima na opção de playlist, será listado as playlists que você tem criadas, e aqui nas playlists, se viermos botar o mouse em cima da playlist que a gente quer adicionar vídeo, vai ter o botão de três pontinhos, que são as opções, podemos clicar, e vai ter um botão chamado editar no YouTube, podemos clicar nele, e ao clicar no YouTube, vai abrir então a página da playlist conforme o público vê, porém aqui você tem alguns botões a mais, no lado da esquerda vai ter um botão com três pontinhos, se a gente clicar, vai ter a opção de adicionar vídeos, essa opção só está disponível pra você, as outras pessoas não vão ter essa opção dos três pontinhos, mas vai estar em adicionar vídeos, vamos clicar, e aqui ele vai listar todos os vídeos do seu canal, e você pode escolher um vídeo ou vários vídeos pra adicionar na playlist, então basta clicar, vai ser selecionado os vídeos que você colocou, então você pode selecionar vários vídeos, e você pode clicar no botão adicionar vídeos, e com isso agora os vídeos que você selecionou do seu canal, já foram adicionados dentro da playlist também, então assim você consegue adicionar vários vídeos de uma vez só, o outro você tem que fazer individual, mas são assim as duas maneiras de você adicionar vídeos em playlists já criadas, aqui dentro do seu canal do YouTube, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo, e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais, nos vemos no próximo vídeo, e tchau! E tchau!